E aí pessoal, beleza? Trago aí pra vocês, vocês já estão vendo aí Resident Evil Operation Recon City Ai que coisa linda Puts, cara Não precisa se conectar Ah, coisa boa desse jogo Você não precisa ter o destravamento novo, o destravamento 3.0 Você não precisa tê-lo Esse jogo é mídia antiga Por isso mesmo ele funciona Peraí, vamos ver aqui Aí, agora sim Por isso mesmo ele funciona Nas versões antigas da atualização Xbox Live, Record, Leadboards, Options, Download, Galeria, Créditos Vamos logo na campanha Offline Normal Vamos nessa Vamos escolher aqui Eu vou com Deixa eu ver Esse aqui, vai Não, 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 vamos ver com quem que eu posso ir Bem, eu vou com ele Sim, eu vou com ele E aí, deixa eu ver Esse aqui E É esse, cara Não, não, não É Sei lá, véi Eu vou com esse aqui, véi Aí E ready Vamos nessa Essas aí são as minhas primeiras impressões do game Setembro, 1998 Umbrella Corporation Lembrando que esse Resident Evil Deixou os Negócios de Survival Horror Pra virar Mais coisa de ação Ó, o gráfico tá até legalzinho E o cabelo da outra ali brilhando, né É, mano, não sei porquê, mas Vamos nessa Caramba, não dá Aí, dá Vamos lá Vamos ver Ó, o gráfico tá bem legal Legal mesmo esse gráfico Aí, ó Na cutscene O cabelo dessa manhãzinha aí Tava brilhando Bug mesmo Agora tá normal, né Ainda bem, senão Imagina ficar Com a campanha inteira com ela Com o cabelo brilhando assim Fica meio estranho, né Tá bom, meu irmão, tá bom Vamos logo, vai Quero zumbis Não sei se nesse meu primeiro vídeo Vai ter muita ação Eu não posso demorar Ah, beleza, galera Eu não posso demorar muito Porque eu tô até com problema De passar vídeo pro YouTube Não sei porquê Mas se eu demorar demais Não dá certo E aí Bem, até agora não são os zumbis São os policiais mesmo Eu gosto muito desse estilo de jogo aí Quem me acompanha no canal aí Deve saber Que eu gosto demais Do estilo Caraca, os malucos não morrem Cês tão vendo aí Primeiros minutos aí Da Novo Resident Evil aí Ô, merda Cadê? Não tem arma aqui, não Ah, tem Ué, é bom acertar, sabe, mano Cara, eu tô vendo que aqui Parece que tem que Economizar bala, velho Mas não sei não É, não dá pra eu vir aqui E como que eu pulo, pessoal? Ó, lança granada É o RB Nossa, hein Tem Pistolinha aqui O que que eu tô fazendo, pessoal? Cara, já que não tem arma aqui, né, mano Olha A plantinha De vida Coisa linda Tava com saudade Dessa plantinha Já, velho E não dá pra pegar, né A bagulha mais Aqui Ah, tá aqui, ó Ah, aí sim E Sei lá Parece que os caras ajudam aqui Parece que não são só de enfeite, não Meus amigos Tem jogo que os caras são só de enfeite Aí é difícil, né, velho Aí é complicado Aí você tem um desgosto do caramba Mas Aqui parece que os caras ajudam Foda que eu tô vesgo pra caramba, mas Conforme o jogo vai passando Ficando melhor Já foi ali Malditos E aí Nossa Peguei a cabeça do cara, mano Ah, na cabeça Headshot Menininho Pô E aí, velho Nossa Você viu a mulherzinha ali Deslizou bonito ali Tem que tomar uma série de cuidados aqui Com a vida Com a bala É Hardcore Negócio Não é a survival horror Mas Tá bem hardcorezinho Que bagulho Alguém pega essa bicha correndo Plantinha Minha plantinha linda Ó, e aí Caramba, bicho Aí, pessoal Vai acabar o vídeo aí Beleza Se inscreva no meu canal Pra ver mais vídeos Opa, peraí Se inscreva no meu canal aí Pra ver mais vídeos Clica aí em gostei Pra divulgar Beleza Comenta aí O que vocês acharam Falou do novo Resident Evil Mais vídeos Resident Evil Saindo pra vocês Após os dias vão passando Falou, valeu